E ó, tem uma informação, tá? Lucas Lima voltando para o Santos. Lucas Lima voltando para o Santos Futebol Clube. Não, não, não. Era do Palmeiras, foi testado para o Fortaleza. Aí acabou o contrato dele com o Palmeiras, aí ele ficou sem contrato com ninguém, estava sem jogar, e aí o Santos está totalmente desesperado em busca de jogadores que não têm dinheiro. Contrato de produtividade. Aí é o famoso desespero, é contratação de Série B. Ué, cara, se o cara não atuou bem, era um grande jogador, tinha tudo para explodir o Lucas Lima, e de repente deu os bafão que deu aí no campo de jogo, jogando nada, normal você fazer um contrato de risco. O Denilson, quando voltou para o Palmeiras, ele fez um contrato de risco com o Palmeiras, um contrato de produtividade com o Palmeiras. Cara, mas acho que jogador é um pacote. O Denilson nunca foi acomodado na carreira. O Lucas Lima sentou no contrato, o Lucas Lima sentou no contrato, porque a lei permite que o jogador sente no contrato hoje e não faça nada. O Luan do Corinthians é um exemplo. O Luan do Corinthians é o maior exemplo para isso, cara. Perfeito, tem toda a razão, tem toda a razão. E o Luan que jogou no Santos na temporada passada por empréstimo, e não jogou, só passou pelo Santos. Não, cara, eu sou totalmente contra, velho. Eu acho que a lei tinha que mudar hoje, o clube está na mão do jogador, o jogador faz o que quer. Tudo bem, ninguém coloca uma arma na cabeça do jogador e fala assim, você vai assinar por cinco temporadas recebendo um pau por mês. Não, mas porra, a lei tem que ter pelo menos uma brecha, porque o cara não pode simplesmente pegar, não é relacionado, não é cobrado, fica lá de boa, fica com, desculpa, com a toba na manteiga, tá ligado? E o cara recebe em dia. Ah, vai pro inferno. Atenção é o seguinte, ó. Aí, de repente, faz um contrato desse de produtividade, o cara começa a arrebentar. O Lucas Zimano. Pode ser motivador. Será que o cara esquece de jogar? Ou acabaram com a carreira do Ganso, cara. Ou acabaram com o Ganso. O joelho dele, né, cara? Tudo bem, mas acabou. É o que ele jogou ano passado. É. Jogou muito, cara. É que... Não, eu concordo. Ele foi um maestro do Fluminense. Foi. Obviamente tem o Diniz por trás, que montou um esquema de jogo para que o Ganso jogasse. Não, você tem razão, eu concordo. Você gosta de mim por trás de você? Não, não depende do horário. É, mas o negócio é o seguinte. O Ganso, do que se esperava dele quando ele apareceu, ele não é nem sombra daquilo que se esperava, né? Porque alguns comparavam... Não, não. Alguns falavam que o Ganso era melhor que o Neymar. E olha só que o Neymar se transformou. Muita gente acha que é pouca porcaria, eu não acho. O Neymar se transformou no monstro de jogador. Campeão de praticamente tudo, só não de uma Copa do Mundo, né? Mas de resto ele ganhou tudo. E não precisa provar mais nada pela bola que ele joga. E o Ganso, cara, infelizmente o joelho dele não permitiu que ele pudesse ser o Ganso que todo mundo esperava. A grande verdade é essa. É, essa do Lucas Lima é a boa, acho que o Santos, hein? Mas, Capela, quem joga no Santos, cara, o time do Santos... Quanto foi o Santos ontem? Viado, não dá. Antes de ontem. Antes de ontem, desculpa. Não, final de semana. Foi um a um, cara. Quando a Ferroviária era no Canindé. Quantos, quantos... Não, o Santos é o lanterno do seu grupo. São cinco jogos e uma vitória. Três empates e uma derrota. Tá mal. O Santos tá mal, de fato. Mas o Santos precisa, sabe do quê? Eu vou me contradizer, tá? Eu vou me contradizer, mas não tô nem aí. O Santos precisa de jogadores competitivos. Hoje é melhor você ter um Mendoza, que tecnicamente é muito limitado. Mas é aqui, velho. É culhão. É pá. O Santos precisa de jogador competitivo do que trazer um Lucas Lima. Jogador Bundamore não encaixa nesse time do Santos hoje. Não que ele seja Bundamore. Não é o jogador que precisa ir pra competir. Mas no Santos surgiu, de repente, o cara... Olha aqui, quantas vezes, por exemplo. Vamos fazer assim, ó. Viado, mas o Lucas Lima... Você lembra o Gabigol? Quando foi pra Europa? O Mico. Não, na moral. Vamos falar a verdade. Mico, jogou nada. O Lucas Lima pode se reencontrar no Santos, nesse final de carreira. Quantos anos o Lucas Lima tá? Você tem 10, você lembra? Não, vou passar agora. Acho que não chega a 30, não. Deve estar com uns 28, 29. Então, cara, de repente se reencontra... Deixa eu ver. Ambiente... 32. 32, então. De repente se reencontra, ambiente, essa coisa toda. Pode ser positivo pra ele também. Total lição. Você acha que o cara não quer jogar futebol? Você acha que o cara não tá conseguindo atuar? É bom pra ele isso? Não dá. Você acha que faz bem pra ele isso? O cara já tá milionário, velho. O cara não precisava mais de dinheiro, velho. Então, mas se ele não precisava de dinheiro, ele não ia jogar. Sabe quanto que ele ganhou? Um contrato de produtividade. Sabe quanto que ele ganhou? Só do Palmeiras, os 5 anos de contrato que ele teve? Quanto? 60 milhões de reais. Tá bom, e aí? Caralho, 60 milhão, velho. É dinheiro pra cacete, mas e aí? Porra, vai. Eu invisto aí e vivo de renda. Ele não precisa de dinheiro. Eu sei, qualquer coisa já te agrada. Você fica reclamando de tudo. Você não tem dinheiro, você não ganha dinheiro. Qualquer 1.500, você é braça. Eu não tô reclamando. Você reclama de tudo, cara. Eu só tô falando que esse tipo de jogador não é o que eu enxergo que o Santos precisa nesse momento. Acho que o Lucas Lima, retornando ao Santos, é mais uma contratação de desespero por não ter dinheiro, por precisar de jogadores e de jogador que não é competitivo, que não cumpre função tática. Eu acho que o Lucas Lima, hoje, ele atrapalharia o time do Santos. Espero estar errado, porque eu tô torcendo pro Santos ser campeão paulista, mas realmente com esse time é permanecer na Série A, o que tá cada vez mais difícil. Série A1, no caso. Andou perigando ano passado, né? Não, ano passado e retrasando, quase foi rebaixado. Ficou aí um jogo de ser rebaixado. Pelo amor de Deus, não dá o time do tamanho do Santos pra passar por isso. Bom, falando sério agora sobre o Lucas Lima. Eu espero que ele consiga recuperar o bom futebol. Eu espero que se de fato ele assinar o contrato por produtividade, ele possa ser produtivo dentro do campo de jogo, coisa que eu não acredito, porque, taticamente, ele é um jogador nulo, ele não cumpre função tática, ele não sabe marcar, ele não faz sombra, ele não faz nada. Ele é um átomo no campo de jogo quando ele não tá bem tecnicamente falando. E ele não está bem tecnicamente há cinco temporadas. Pô, o cara não jogou no Fortaleza, com todo respeito. Pô, parei, né, velho? E o Fortaleza é um bom time, hein? Uma gestão muito séria do Marcelo Paz. Mas, se não conseguir jogar no Fortaleza, que a pressão é menor e que teria espaço pra ele jogar pela qualidade que ele mostrou lá atrás, pô, ele vai jogar onde? No Santos? Só porque o time é ruim? Não dá, né, cara? Mas não é que o time é ruim, às vezes complementa. É um jogador de qualidade. Ele deixou de ser a peça fundamental dos times de futebol por onde ele passou. Ele era a estrela, ele deixou de ser por culpa dele, pelo futebol dele que caiu. E, de repente, eu acho que, cara, você quer acabar com a vida das pessoas. Não, não quero. Você não dá oportunidade pra ninguém. Não quero, ele já teve muitas oportunidades. Fala aí, velho. Não, eu acho que ele já teve muitas oportunidades pra poder mostrar. Ele sentou no contrato, ele mostrou que o pacote Lucas Zima não é vantajoso pra um clube de futebol. E o contrato de produtividade, o que é um contrato de produtividade? Vamos lá, um contrato de produtividade. Entrou em campo, recebe. Puta, que bela produtividade. Entrou em campo, recebe? Não. Produtividade tem que ser... Amigo, produtividade? Então vamos lá. Jogou bem, recebe. Você tem que ter metas. Você tem que ter metas. O meu ponto é o seguinte. Lucas Zima, você tá chegando ao Santos. Beleza? Contrato de produtividade. Jogou o Campeonato Brasileiro, tem 38 rodadas. Se você jogar 10 partidas, independentemente se jogou bem ou mal, 10 partidas, recebe isso aqui. 20, recebe isso aqui. 30, recebe isso aqui. Jogou 38, recebe isso aqui. Assistências. Você, em 10 jogos, deu 3 assistências, recebe isso aqui. Não sei o quê. Você tem que cobrar esse cara. Por que entrar no campo de jogo? Eu também entro com essa barriga. Eu vou conseguir jogar? Não vou. Mas tem que ver se o contrato é assim. Você sabe se o contrato é assim? Não, nem ele sabe. De produtividade. Nem ele sabe. Só que conhecendo o futebol brasileiro, aí entrou em campo e ganhou. Porra. Você fez um negócio espetacular agora, sem perceber. É. Você pode revolucionar o futebol brasileiro nos contratos de produtividade. Claro, mas é impossível. É impossível. É impossível. Contrato de produtividade no futebol brasileiro é uma utopia. Sabe por quê? Porque a lei tá a favor do atleta e o jogador é acomodado. Então, Lucas Lima, acho que pode ser um acerto pro Santos. Pode melhorar. Vamos dar uma chance pra ele. É. Você é muito corneta, cara. É, eu sou. Jogador que não se entrega, acomodado, taticamente nulo. Mas acabei de dar exemplo do Gabigol. Não. A Europa acomodou, veio pro Flamengo e arrebentou. É, mas diferente, velho. O Gabigol sempre foi bola. Então, cara. E aí, cara, o que acontece é o seguinte. Então, acho que tem que ter oportunidade pro cara tentar renascer. Não dá. Se não mais capela, se não jogar bem, não vai jogar e não vai ganhar. Não dá. O duro é pagar um milhão pro cara. Ele vai ganhar. O duro é pagar um milhão pro cara e o cara não jogar. Ó, posso falar pra você? Conhecendo os direitos. O presidente Rueda é o presidente mais transparente do futebol brasileiro. Eu adoro o presidente Andrés Rueda Garcia. Eu tenho um recado até pra dar pra ele aqui. E eu sei que isso aqui vai chegar pra ele, tá? São duas situações aqui. A primeira. Eu duvido, duvido que o contrato do Lucas Zima com o Santos se ele assinar, de fato, o contrato de produtividade esteja falando sobre metas de gols, assistências, o caramba. Vai ser sobre partidas disputadas. Então, o cara vai entrar em campo, independentemente de jogar bem, ele vai receber um salário. Desculpa, tá errado isso aí pra mim. Tem que ter meta, cara. Tem que ter meta. Mas se ele não jogar bem, ele não vai jogar. E não vai receber. Não vai jogar. Nesse time do Santos, joga com uma perna, velho. Mesmo sem jogar bem. Nossa, cara, você tá muito... Eu nunca vi você tão pessimista. Porque eu torço pro Santos, cara. Como você tá sendo realista? Não, eu tô sendo realista, cara. O time do Santos, eu estou torcendo. Eu não vou negar. Eu torço pra que o Santos seja campeão paulista desse ano. Eu quero muito, cara. Por uma questão até simbólica. Rei Pelec nos deixou. Sabe, tem o minuto 10 que todos os times estão parando. A torcida aplaudindo. Aquela coisa, aquela mística. Só que o time do Santos é muito ruim, cara. Não é... Gente, vou dar um recado, então. Se me permite. Aqui eu sei que o programa é teu. Não quero atrapalhar nem falar mais que você. Mas é uma sublinhada. Não, não. Imagina, tá. Eu esqueci, mas não me parece. Então, eu vou dar um recado aqui. Muita atenção, tá? Andrés Rueda Garcia. Presidente do Santos. Que eu tenho a maior admiração. Administrativamente é um monstro. De futebol, não sabe nada. E ele mesmo reconhece. Ele nem gosta de futebol, pra começar. Tá? Ele já falou isso uma vez. Deixa eu dar um recado aqui. Presidente Andrés Rueda Garcia. De duas uma. Ô, senhor. Pra ontem. Pra ontem. Arma uma SAF pro Santos. Mesmo valendo aí 400 milhões de reais. Que não é nem de perto que o Santos vale. Que é o maior clube do mundo. Ou o senhor amanhã vai tomar um café a três corações com o ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre. E pergunta qual foi a arquitetura financeira que ele conseguiu construir dentro do Palmeiras pra resgatar e recuperar o Palmeiras. Porque o Santos só vai sair desse braco. Ou com uma SAF, ou com alguém injetando uma grana e lá no fundo, lá no futuro, pegando de volta. É o único jeito. Porque com a situação que tem, vai ter que viver de Lucas Lima com um contrato de produtividade pra sair da lanterna do grupo na metade da primeira parte do Campeonato Paulista. Isso é um absurdo pro Santos Futebol Clube. E se o Santos for rebaixado, você, Rueda, vai ficar registrado na história brilhante do Santos como o único presidente que conseguiu rebaixar o time pra uma Série A2 de Campeonato Paulista. O Santos nunca caiu. E pode cair na sua gestão. Essa marca que você quer negativa, você é um cara que não merece isso. Mas é isso que você quer? Como é que estão as finanças do Santos? A dívida era de quanto? Tá fudido. Tá fudido. Não tá administrando? Tá morto. Não tá pagando as dívidas? Não tá. Tá pagando as dívidas. Mas são... Cara, juros. Vou te dar um papo. Sabe quantos técnicos o Santos paga? Não. O Santos ainda tá pagando vários treinadores que passaram por lá. Mais de cinco treinadores. O Santos tá pagando o Enderson Moreira até hoje, por exemplo. Dorival. Ariel Olan. Carilli. Só pegar. Ah, o Santos deve, acho que pra seis treinadores, deve assim, tá pagando. Mas é um absurdo. É um absurdo. É esse o buraco financeiro. Que não é culpa do Rueda. É culpa do Laor. Do Odílio. É culpa do Modesto. É culpa principalmente do pior presidente da história do Santos, que lesou o clube José Carlos Pérez. Só que agora, Rueda, estourou em você, velho. Tem que dar um jeito. Pagar finanças. Você tá em toda razão. Administrativamente, você é um monstro. Você está correto. Não tira uma vírgula tua. Mas ou você dá um jeito pra ontem, ou o Santos vai cair pra Série A2, cara. O Santos não pode ser rebaixado. Ainda mais nesse momento. Nunca poderia. Ainda mais nesse momento, cara. Pelo amor de Deus. Era só o que faltava, velho. Cuca tá pagando até hoje também. Cara, seis treinadores. Seis ou sete, tá? Seis ou sete. Eu sei a informação que são pelo menos seis treinadores que o Santos deve. Porque o Rueda me falou. Porra, meu. Como é que faz pra tocar o futebol, né? Não toca. Edu Dracena, que é teu parceiro. Gente boa pra cacete. Não conseguiu ficar lá. Ninguém para no Santos. Chumbinho. Passou recentemente também. Saiu. Falcão tá lá agora trabalhando. Não me arrisco a dizer que daqui a pouco ele se enche o espicó, dá um chute no Santos e vai embora. Ninguém consegue parar e trabalhar no departamento de futebol do clube, cara. É desesperador. E eu falo isso. Não é criticando. Juro por Deus. Eu não tô aqui mastigando o Santos. É porque eu gosto do Santos. Eu amo o Santos. A história do Santos é o maior clube do mundo. Não é migué. O maior clube do mundo, vamos falar, é o Real Madrid. O maior clube do mundo como instituição, título, dinheiro, projeção, torcida. É o Real Madrid. É o Real Madrid e dificilmente vai deixar de ser um dia. mais história, mística. Se você perguntar pra qualquer um que acompanha futebol, o cara pode estar na África, estar na Europa, estar na Ásia, e falar pro cara qual é o maior time que um clube de futebol já teve. É o Santos do Pelé, porra. É o Santos 62-63. Mas disparado. Assim como o Santos de 62-63 está para a seleção de 70, por exemplo, que foi a maior seleção de todos os tempos. O maior time de todos os tempos. Alguns vão falar do Barcelona, o Guardiola, que de fato jogou muito tic-tac, a chave, o Iniesta, o MSN, que ganhou tudo também. Mas não, velho. Santos do Pelé. E não é ser saudosista, ficar falando da história. É porque é uma história, cara, que ela foi arranhada. O Santos vendeu o Rodrigo, o Neymar, o Gabigol. Cadê o dinheiro desses caras, velho? Como é que o Santos pode estar nessa situação? São péssimas de parcerias horríveis. Não dá, cara. E para se manter o atleta, o caso do Neymar, para se manter mais 3, 4 anos. Que vergonha, cara. Ganhar mais torcedor. Tudo bem, ganhou o movimento. Sim. Mas o cara foi embora de graça, praticamente. E não adianta culpar o Neymar e o pai dele, que nem muita gente faz. Não. Eles fizeram a proposta, o presidente aceitou e foi embora.